Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje as pessoas estão aqui no Gaster Studio Como vocês podem ver E gente, hoje as pessoas estão aqui para ver Então, vamos ver qual é o personagem mais forte Tudo bem que eu acho que nenhum deles é forte Gente, eu só vou colocar uma pistadinha Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou trazer ela em uma policiaia Policial Cadê? Achei Agora Não Achei Agora o cabelo solto Qual que eu pensei? Porque a coisa é minha Com carinha de braves Pronto Agora eu vou colocar duas pistolas Na mão dessa pessoa Eu passei da pistola Por quê? Porque vocês não me avisaram As duas são vermelhas Mas eu vou colocar roxa E uma amarela Não sei porquê Tá, agora vamos batalhar Eu venci a muitas contas Olha, eu vou batalhar na última Por quê? Porque eu quero, né? Tem mais um Hum, não só tem isso Tudo bem Eu esqueci que eu tirei o volume Policial Venceu Eu esqueci de tirar o lobo Acho que o lobo ainda tá Mas só que ele está invisível Meu Deus Eu já tenho hoje de Deus Eita, ela dá muito dano Oh, gente Isso é mentira Eu vou até gastar meu dinheirinho Porque eu não tenho nenhum Deixa eu ver o volume Uma, uma, uma Uma, uma Uma, uma Um pavão Um pavão Ai, que bicho horroroso Ah, não Eu já tenho Meu Deus Meu Deus Mas não Eu já tenho Ficou difícil Ai, há uma Ai, que fofo Taxi 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 Ele é um cueio Cadê cueio? Cadê teu cueio? Não, ninguém Agora eu tenho a mesma personagem Fred, só pela E depois Desculpe-se Tác, agora eu não quero mais Gostar dinheiro Ah, o ovo do Mini Boy Pa, 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 pa Agora eu vou criar a vovó de novo, só que é diferente, sempre quando eu vou batalhar eu escolho a vovó, daí eu coloco uma roupinha diferente, eu vou colocar a roupa que eu quiser Eu quero, tá, vou tirar essas pistolas da mão, pronto, tirei, eu não, na tela tem um rabo mesmo, tá, agora eu vou tirar essa cara de malvado, pronto, ela está fofa, porque não vai estar aparecendo, porque também não, porque o cabelo vai estar na frente, não, essa vai aparecer, essa vai aparecer, mas a outra não vai, porque ela está atrás do cabelete, ó, mas eu coloquei esse toque na vovó, não sei porquê, tá, gente, ó, vou mostrar os personagens que eu tenho, que vão ser todos animadinhos, eu vou mostrar A primeira é essa, ela é a Melissa e ela é uma gatinha, olha que fofa, ela é uma gatinha branca, ela é muito linda e super fofinha e tem um coração vermelhinho ali na botachinha dele aqui, aqui é a Mel, ela é uma gatinha também, mas aqui é azul e não é branca como a sua irmã, a Melissa e ela tem um, em vez de um coração, ela tem uma estrelinha roxa, o pai dela é um cachorro, olha aqui ó, cachorrinho, marrom, que fofo, ela é um cachorro As meninas, elas puxaram a mãe, porque ela também é um gato, ela é um gato, um gato, entrando e por isso que elas são dois gatinhas, o Pedro, ele, o avô da Melissa e da Mel, ele é um lobo, e como vocês já viram, a avó delas é um coelho, olha aqui, um coelhinho super fofo, e gente, eu não coloquei nada aqui no rosto, aqui, porque não ia aparecer, então, e o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e também se inscreva no canal, deixa seu like, dá uma curtidinha, e obrigada galerinha!